A Lei Geral das Telecomunicações faz 25 anos em meio à chegada da internet 5G no país. Uma exposição no Ministério das Comunicações celebra a data que também marca a criação da Anatel. Do telefone castiçal operado à manivela até a quinta geração de internet móvel. Nesta exposição em Brasília, o público pode relembrar a evolução das tecnologias na área de telecomunicações. A exposição abre as comemorações dos 25 anos de aprovação da Lei 9.472, conhecida como a Lei Geral das Telecomunicações. O marco legal originou a criação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e deu abertura para a exploração da telefonia móvel. Após a pandemia, né, onde as pessoas ficarem em casa, estudando de casa, trabalhando de casa, visitas aos parentes de forma virtual. Então, tudo isso fez com que o Brasil visse a importância de um setor, na relevância do setor de telecomunicações. Hoje a gente comemora 25 anos, comemora também o 5G, começando em Brasília, de forma experimental. A legislação normatizou também o dever do poder público de garantir a toda a população o acesso às telecomunicações. Para a Anatel, a meta foi alcançada. A Lei Geral das Telecomunicações colaborou para que vários objetivos aqui citados fossem atendidos. Metas de universalização da telefonia fixa, massificação dos serviços móveis e hoje temos mais de 80% dos domicílios com cobertores de internet.